Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje, dia de construção Né gente, eu sei que eu já trouxe Recentemente um videozinho que a gente constrói Uma casinha pequena inicial de fazenda Tá, e hoje Meio que eu quero iniciar uma série Não uma série que tenha muitos episódios Mas eu vi um canal Gringo construindo um lote Com várias casinhas e eu fiquei com muita vontade De construir também, então no vídeo De hoje a gente vai iniciar Uma rua, tá, uma rua com várias Casinhas e vocês que vão me dizer O estilo de casa, hoje a gente vai Começar e dependendo do estilo No próximo episódio eu já faço todas As casinhas e no outro eu Coloco a mobília, obviamente, de todas as casinhas Tá, então eu tava querendo fazer uma coisa assim Uma coisa que a gente mexesse toda semana Né, então Vamos ver como é que vai ser, antes de começar Deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora Gente, vamos fazer esse lote de rua Tcharam Olha o lote Que eu escolhi, gente, eu fiz o último Cinza obra nesse lote aqui Então eu queria trazer alguma outra Coisa nesse lote aqui, porque eu gosto muito Desse lote, eu acho ele bem bonito Bem iluminado, bem vivo E bem verde em Oasis Springs, né gente, que não é Um mundo muito verde, né Então, aqui é a parte Mais verdinha, que é a rua Dos Calientes, tá bom Gente, onde é a casa dos Calientes, olha Estamos em frente, então aqui vai ser a nossa rua, tá certo? Eu quero mais ou menos umas cinco casas E aqui, obviamente, né gente, não dá pra gente fazer Casas muito grandes Então só casinhas pequenas Talvez tiny house ou casa inicial Enfim, eu posso colocar vinte mil Em cada casa A gente vai tentando fazer aqui E o estilo, como eu já falei Vocês que vão dizer, tá? Vocês que vão dizer aí Mas eu quero esse estilo aqui Tá? Pera Eu já tô Ó, já tá vindo Já tá vindo, já tá vindo Eu posso continuar essa estradinha Ó E fazer já aqui o começo da nossa rua Ó Aqui eu posso Hum, peraí Calma, 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 calma Calma, 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 calma Ó Aqui, como eu já falei, né gente Nós vamos só começar Só iniciar aqui o negócio E a gente só vai terminar no próximo episódio Provavelmente Olha só Aqui eu posso começar Como se fosse entrar um carro por aqui Por esse negócio Entendeu? Aí, por aí eu vou fazendo o restante da rua Deixa eu ver Eu quero que caiba mais ou menos cinco casinhas, gente Ó Aí eu vou fazendo assim E eu vou ajeitando Aí Aqui a gente pode fazer uma praça Ou um espaço para uma nova casa Pode ser também, ó Eita Tá bem, né? Bem feitinho, gente Bem feitinho o negócio Pronto Eu posso fazer o seguinte Eu posso aumentar aqui Mais ou menos desse tamanho Ó E puxar Deixa eu tirar aqui a grade Hum Mas aí Ó Vocês acham que fica legal? Que eu queria que a rua, tipo, terminasse Eu não queria que ela ficasse mais incógnita Entendeu? Aqui fica uma incógnita Acho que tá muito grande esse aqui também O lote é só um 40 por 30, né, gente? Então Ó Posso fazer assim Ó Vai ficar legal Aí no próximo Talvez essa semana ainda Será que dá certo, gente? Deixa eu ver O dia 20 Enfim, gente Não sei Ó Queria um espacinho assim Que fosse um pouco mais redondo, né? Mas que não pegasse muito dali Porque eu queria Fazer uma curva Pera aí, gente Vou tirar mais um pouco É porque fazer essas ruas, gente Você tem que ter todo um planejamento E aqui eu vim na doida Tá? Você tem que saber mais ou menos a quantidade de casas Aqui eu quero cinco Cinco casinhas Tá? Aí dessas cinco casinhas A gente pode fazer um depois com seis Entendeu? E assim vai Ó Aqui eu pego E coloco mais uma aqui Essa estrada tá meio grande, não tá, gente? Tá meio gordinha Eu queria que ela fosse um pouco mais fina Eu não queria que a estrada meio que acabasse do nada Eu queria que ela tivesse um fim Tipo assim, ó Entendeu? Pera Posso fazer assim Aí aqui eu tiro Então Se eu tô fazendo dessa cor Olha o coração de estudante Se eu tô fazendo dessa cor Quer dizer Que vocês podem sugerir alguma coisa ligada A essa cor de estrada Né, não? Aí esse vídeo talvez nem seja tão grande, gente Só no próximo mesmo Que a gente vai começar a fazer o negócio Né? Aí ele fica um pouquinho grande Tudo isso que eu vi em um vídeo, gente Eu não tô dizendo Eu não posso ver vídeo de ninguém Tá? Não posso E vocês ficam mandando pra mim Porque aí eu fico querendo também fazer o negócio Fico querendo fazer aqui o lereado Aqui cabe uma casa Tá? Uma casa bem pequena Mas cabe, gente Tô sendo sincero com vocês, ó É só pegar, ó E aumentar aqui um pouquinho dessa estrada Pela estrada afora Eu vou bem sozinho Ó E aqui eu acho que cabe uma casa Uma tiny house Deixa eu ver, gente Ó Só um teste Nossa, fica muito pequeno Ah, mas aqui tá na barriga de média, né? Ó, diminuindo Acho que cabe Tá bom Ok Aí aqui eu vou também, ó Colocar outro Eita, minha barriga Deu uma roncada aqui Que se vocês não ouvirem Quer dizer que eu não sei não, gente Porque foi uma roncada monstra, tá? Foi uma roncada digna de Só a misericórdia Pronto, gente, ó Aí eu vou fazer os caminhosinhos pras casas, tá? Tá ok? Bom, eu posso tentar fazer a estrutura pras casas, gente Mas aí a decoração e tudo mais Só no próximo episódio Porque aí vocês decidem o estilo, né? E a decoração Pronto Aí, ó Ok Aí, gente, ó Não se assustem, tá? Aqui cabe uma casa Aqui cabe outra Eu não sei se aqui cabe alguma A gente vai ver Aqui cabe uma certeza E aqui também talvez caiba outra, ó A gente fazia um estilozinho de casa Aí vocês comentam O que tiver mais curtido também Quer dizer que muita gente quer, né? Então De boaça Mais uma aqui Uma aqui Certeza E talvez a outra aqui Tá? Beleza Olha só, gente Olha que ruazinha, tá? Parece uma rua meio, né? Fada Um negócio meio assim Mas Enfim Ó Sei vocês que vão comentar Não quero induzir vocês a absolutamente nada Beleza Aqui uma pracinha Ai, gente Cabe Mas a casa fica muito pequenininha Então tem uma mente aberta Ó Aqui dá pra fazer assim Aí assim Entendeu? Assim E assim Aí o que for ficando fora da linha Eu vou apagando Tipo aqui, ó Né? Eu vou apagando Vou fazendo um negócio legal Olha aí Mais ou menos assim Aqui também Eita Tá coçando Aqui também Eu posso fazer assim, ó Aí puxo pra cá E faço um negócio meio assim Aí dependendo também do estilo Eita Mas não fica na diagonal, não Dependendo do estilo que vocês escolherem Eu posso também É Mudar um pouco da estrutura Por exemplo Isso aqui é bem de casa tradicional, né? Então Eu posso mudar Eu acho Desconfio que Não vai caber Muita casa, não Eu acho que não vai caber, não Ó Aqui eu posso fazer assim também Tá? Aí eu posso até Pronto Assim Ah, gente Vai ficar uma sign housezinha bonitinha, tá? Pronto Sabe por quê? Porque aqui Aqui é pra ter uma também Mas aqui eu tô achando Tão minúsculo Aí eu faço dois andares, né, gente? Tem isso também Posso fazer dois andares tranquilamente Ó Eu ia fazer, sabe? Porque hoje, gente, apartamento Mas aí eu pensei Não, vou deixar apartamento Pra uma próxima vez Que eu tenho certeza Que a gente vai fazer Um negócio bem legal Né? Aí, ó Assim Eita, tá horrível Enfim, é só um exemplo, tá, gente? É só um exemplozinho Aqui pra vocês Pera Aí É bem pequeno Esse aqui ficou bem pequeno Quando eu vi de longe Hum Vai ficar pequeno Aí, ó Eu vou abrir um pouco mais O espaço do jardim, gente Olha, eu gosto assim Eu não gosto daquela coisinha Às vezes eu faço Mas eu não gosto muito daquela coisinha Muito Ai, um do ladinho Do outro Bonitinho Não gosto Eu gosto de uma coisa mais separada Um jeito aqui Um estilo aqui Outro estilo ali Entendeu? Aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso diminuir Colocar aqui na borracha Diminuir um pouco mais a proporção Tá? Da estrada Porque aí vai sobrar um pouco mais De espaço pra jardim E tudo mais Ó Aí vocês vão me ajudar A fazer essa rua Pela rua fora Eu vou bem sozinho Levar esses doces Para vovozinho Ok Aí aqui, ó Eita Que tortura Assim Aí, ó Olha o tanto espaço que abriu Entendeu? Abriu um super espaço E esse super espaço É bem aproveitável A gente pode fazer Algumas coisas também Aí, ó Nossa Fazer um super jardim aqui Aqui eu posso abrir Dando mais espaço Pro jardim Também se eu quiser Aumentar a casa Ó Não vai ter carro Passando aqui mesmo, né? Aí se eu quiser Aumentar a casa Posso ficar tranquilo Ok Deixa eu ver aqui também, ó Ah, já sei Porque minha barriga tá Comi queijo Aí fica Fazer o que, né, gente? Pronto Eu posso diminuir aqui um pouquinho também E você do meu lado É como um pesadelo Eu fico louco Entro logo em desespero Ok Aqui é o nosso condomínio, tá, gente? É um condomíniozinho de boa Então vai ter um cercadinho também Tá Eu não quero De jeito nenhum Pessoas estranhas Entrando no nosso condomínio Tá Não quero Aí, beleza Eita, tirei Eu quero colocar um verdinho aqui Aí, ó Só pra dar um tchau, hein? E com cuidado, né? Com cuidado Eita Aqui não dá Diminuir aqui Aqui atrás Peraí Diminuir aqui, ó Quer dizer Pintar aqui Pintar desse lado Aí, beleza Aí eu vou pintando devagarzinho E vai dando certo Poxa, se desse pra fazer Um laguinho, né? Seria legal Porque o laguinho ia Sei lá Tem uma Uma atração Ah, mas já tem a praça, né? Que é uma atração Também aqui Da nossa rua Aí, tendo a praça A gente não precisa De um laguinho Deixa eu fechar Esse aqui Help A paixão Vezes Paixão Help Vem correndo Me salvar Help Salva esse coração Que só diz Não Não, não, não Help A paixão Vezes Paixão Help Help, help, help Help me Minha barriga está roncando Help me Oh Yeah Olha A praça eu não vou mudar não, gente Porque eu vou colocar uma plataforma Vocês pensam o quê? Vai ter uma plataforminha na praça Deixando tudo bem bonitinho Tá? Vou pôr uma árvore também Umas árvorezinhas Uns arbustos Que eu quero esse lote show Beleza, gente Sabe o que eu vou fazer? Eu vou demolir isso Que eu acabei de colocar Tá? Esse aqui, ó Vou demolir Porque aí Eu tava pensando aqui, gente Vai depender muito do estilo que vocês querem Muito Então eu não posso simplesmente Tacar ali, né Um estilo de casa Uma divisão de cômodo e tudo mais Sendo que vai depender do estilo Tá? E eu não quero Tipo Ai, faz qualquer um Não, gente Bora, né Bora ver qual que estilo Vocês acham mais bonitinho Vocês botaram o olho aqui Nessa rua, né E pensaram logo Nesse estilo de casa Tá? Então Bora comentar, gente Deixa eu Eita Fiz tudo errado aqui Vem correndo Me Salva Aqui cabe Vocês já viram, né Já provei Por A mais B mais C Igual a X ao quadrado Vezes A B Que aqui Cabe uma casinha também Tá? Já provei aí pra vocês Aí eu tô deixando com essa Com essa grama aqui Gente, mais escura Pra gente poder fazer detalhe Com a clara Entendeu? As vezes Quando aqui Tá muito claro Tipo aqui, ó Ó, tá vendo esse pedaço? Clarinho Aí a gente não consegue Fazer muito detalhe Com um mais claro Que esse aqui Aí por isso que eu prefiro Colocar escura Pra fazer detalhe com a escura Vocês não entenderam nada, né Eu sei É Só coisa de capricorniano Bota a culpa no signo mesmo Ok Aí aqui eu termino de pintar E acabou, gente Foi-se Tá? Ó Foi-se Tudo Beleza Aqui eu vou colocar Um detalhezinho Só pra dizer que eu botei Ó Aqui também Ok Beleza, gente Olha só Como que tá a nossa rua Eu só não vou fazer tudo hoje, gente Porque também demora, né Demora bastante pra fazer Imagina mobiliar Cinco casinhas pequenas, né Tendo todo o cuidado do mundo Pra elas poderem ficar Sei lá De um jeito legal, né Tem todo esse porém também Aqui não vai ter casa Mas eu posso, ó Fazer Um localzinho com plantas Tá bom? Se bem que aqui cabe uma casa, né Tranquilo Salva esse coração Que só diz não Não, 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 não Vá Ok Deixa eu ver aqui A praça, gente, ó Porque a praça A gente vai colocar Eu acho que essa aqui Não vai dar pra colocar Será que vai? Que é o redondo, né Não Essa menorzinha, ó E Peraí Pronto Coloca aqui Nossa, dá pra fazer um gazebo, gente Será que eu faço um gazebo? Aí, ó Juntou Beleza Nossa, dá pra fazer um gazebo Tranquilo Aí eu vou deixar ela bem assim No centro, tá, gente E eu vou cobrir o restante Com esse aqui, ó Não vou fazer gazebo Porque aí vai depender do estilo Mas ir num monte de casa moderna E um gazebo Entendeu? O gazebo, ele é bem tradicional Aí eu vou colocar Vou subir aqui um Colocar uma cerquita E acabou Ai, que moredinho Peraí Não Dá não Depois nós decidimos E eu que voltarei Para lá Tudo que eu tinha Era de Deus Peraí Deus me deu E ele mesmo tomou Aqui não passa carro, tá, gente Estacionamento fica um pouco mais longe Tá bom Aí, ó Eita, não dá não E Tá aqui, ó Dá pra eu botar Deu não Ok Também não vou Fazer impense aí não, tá Não faço não Já tive uma outra ideia Vou rodear aqui a nossa rua Com pedrinha Gente, ó Eu não tô pensando em nenhum estilo Mas combina com o moderno Com o tradicional Tá Combina também com qualquer outro estilo aí Que vocês imaginarem Pense aí como combina Então Olha, ai gente Tá ficando legal Uma coisa bem jogada Nada bem filinha Assim que é bom Aí, ó Aí, ó Aí, se vocês tiverem ideia também Para esses outros espaços, né Vocês podem ficar à vontade aí Para comentar Ok Pronto Eu fiquei muito em dúvida também Se eu faria logo Tipo Tudo de uma vez Ou se eu perguntaria O estilo Para vocês Porque aí eu ia fazer a mesma coisa, gente Não é o estilo Que eu sou mais confortável Em fazer Aqui eu vou colocar Umas plantas, gente Eu acho que aqui fica legal Sabe? E louvado seja o nome Do Senhor Pronto Ok Deixa eu ver se tá Ai, meu Deus Se o microfone tivesse desligado Senhor Jesus Que eu gravei agora uma série De decimismo medieval Aí, gente Deu tanta coisa errada Para eu gravar Nossa Só misericórdia Provavelmente Quando esse vídeo sair Vai sair no mesmo dia, né Que o decimismo medieval E nossa Deu tanto problema Que vocês não tem noção Tá? Vocês não tem não Aí na cabecinha de vocês Pronto, gente Aí aqui eu já vou começar, ó A colocar os arbustos Algumas flores, ó Flowers Só nesse pedaço aqui, tá, gente? No restante eu não vou colocar Por dentro, não, tá? Só quando a gente fizer Todas as lascacitas Ok Cadê aquele outro? Aqui, ó Ele é melhor Don't understand I can take myself dancing I hold your hand Ai, aqui pode ter uma placa Bem-vindos Ó Ó a placona, gente Ó, com essa frase inédita Bem-vindos ao condomínio Tá? Morada Morada Do céu Do sky Perfeito Aí Morada do sky Ok E aqui também Tá? Deixa eu ver aqui Vou colocar esse Ah, se vocês quiserem Tipo Ai, mas coloca um balanço aí Eu acho que dá pra colocar, né, gente? Fazer um negócio diferenciado aqui Acho que fica legal Olha só, gente Caraca Nosso condomínio vai ficar choppy? Deixa eu procurar uma placa Pera Placa Beleza Tem uma placa do gatos e cães Tá aqui, ó Que ela é perfeita pra cá Nossa Arrasou muito Pera aí Pega aqui Aí, ó Foi Foi Só esse aqui que tá um pouquinho, né? Tá me incomodando um pouquinho, gente Esse aqui do meio Mas eu acho que tá show Acho que tá bom Viu Acho que tá bom mesmo Aí aqui eu vou já colocar a iluminação de baixo Vou aproveitar esse vídeo o máximo que der, tá, gente? O máximo que der aí Que é pra vocês terem uma noção maior E quanto mais decorado, mais vocês vão Né? Pensar no que comentar Aí, ó Também Ai, tá coçando minha cabeça Olha, logo se não tem uma muriçoca Alguma coisa em cima Porque assim, gente As muriçoca, elas tem mania de grudar Aqui Nessa parte Do rosto Tipo Às vezes elas Pousam aí Sugam meu sangue bem aqui E eu nem percebo Só vou perceber quando começa a coçar Viu? Então tem que ter muito cuidado Não pode deixar essas quenga Acabar com a nossa sanidade não Viu? Por mais que já tenha acabado com a minha Tá cheio de coisa aqui jogada De inseticida Viu? E é isso Ó Aí bem aqui, gente Eu acho que eu vou tirar um pouco Peraí Borracha Ó Tipo assim, entendeu? Tirar um pouquinho Ó Vibes Na pracinha Ai, pode ser umas casinhas BR também, gente Fica lindo, viu? Se vocês quiserem Eita, eu disse que eu não ia opinar E eu dando ideia Desculpa, gente Corta Tô brincando Vou deixar porque Enfim, se vocês não tiverem ideia aí, né Eu posso colocar uma ideia minha mesmo Da minha cabeça Tá Ok E esse lote também vai ficar pra download Caso vocês queiram fazer aí no jogo de vocês, tá? Porque sim O lote já está prontinho Aê Uma casa, duas casas, três casas Quatro casas, cinco casas Tá? Então comentem, gente Peraí Só os últimos ajustes Eita Quase que não sai Os últimos ajustes Pronto Aí aqui, ó Aqui pra entradinha da casa Tá Aqui é impossível passar um carro, gente Não tem nem como Ó Talvez dê pra passar aqui E dessa volta muito ruim Essa curva pra cá Né? Aí aqui dá pra parar pra cá Nossa Terrível Viu? Aí, ó Só pra Não perder o jeito A gente pode colocar uma caixa de correio Em cada uma Das Casas Pra cá Pra cá E pra cá Pronto, gente Aê Ó Daqui a pouquinho Vai já pra download Tá? E é isso Eu acho que nem precisa de tour Gente Se precisar Deixa eu colocar logo Deixa eu colocar um recheio de aqui Né? Aí, ó Não precisa nem de tour não, gente Caraca Eu acho que ficou legal Eu Olha só Lotezinho, gente Não tem aqueles lotes à venda? Tá igualzinho Você vende cada pedacinho Pra alguém diferente E é isso Ó Outra coisa também, gente Isso aqui eu não gosto, ó Então eu vou ter que ajeitar isso já, já Porque, olha Realmente eu não gosto, gente De verdade Fica um negócio meio quadradão, né? Very good Ó Ai, gente Vai dar não Vai ter que ficar assim quadrado Eu sei Dei a dica pra vocês naquele vídeo Pra não deixar isso acontecer Mas não tem como Aqui não tem mais espaço Acabou O que tinha que acabar Tá? E é isso Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Ó Vídeo pequenininho Só pra gente fazer esse lote Pra gente iniciar a série E esse é só o primeiro Caso vocês gostem, né, gente Caso vocês queiram realmente fazer Eu posso fazer outros Né? Outros estilos aqui de rua Tá? É porque esse também lembra muito Uma rua que eu gosto muito Porque ela é a rua das flores Então É Quase que esse piso aqui Não sei se já reformaram Aí tem várias e várias flores Fazendo assim Uma rua Que eu acho bem bonita Então Eu queria Sei lá Fazer alguma coisa assim E também combinou Com aquele outro pedaço ali Tá certo Ok E é isso, gente Muito obrigado por terem visto tudo Deixa o like aí E se inscreve no canal Tá? E comentem, gente Comentem aqui Agora eu tô ansioso Agora eu tô ansioso, gente Pra começar logo E é isso Tchau 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 Tchau, tchau.